Salve rapaziadinhas da VFF trazendo mais vídeo pra vocês e o ano passado quem realmente acompanha o canal aí viu que eu fui um dos primeiros, na verdade foi o primeiro canal a trazer sobre a revelação em Mitsuki né atualmente não é mais revelação, mas ele foi aí, pelo menos aí na opinião de muitos, como a maior revelação mobile de 2022 isso mesmo, ele surgiu aí na live de edição, se destacando bastante de primeiro momento muitos acharam que ele usava alguma coisa primeira vez que eu trouxe ele aqui, muitas pessoas comentando, inclusive gente acusando ele eu lembro como se fosse hoje rapaziada, tá ligado? eu até fiquei meio assim, rapaz, muita gente tá falando que esse cara usava alguma coisa, será que é verdade ou não? pessoas dizem que conheci ele, que era próximo a ele e tinha certeza que eu podia notar que o cara usava, tá ligado? e aí o que aconteceu? ele calou a boca de todo mundo, jogou presencial e vem se destacando cada vez mais e hoje ele acabou se destacando de novamente, você vai ver essa partida aí então chega e se inscreve aqui no canal, deixa um likezão, tá vizinho FF, fico com Deus, fui você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar alguém vai apostar aí? manda, manda, manda vintão no pix aí, manda o instagram mano vai, ó aí ó, já vai cair no krauk vai cair no krauk vai cair no krauk vai cair, manda no pix aí pô vambora apostado manda vinte que depois eu pago o cara quarenta eita o zuny vai tomando, vai tomando calma aí, calma aí, calma aí olha, olha, olha o capacete do zuny calma aí, calma aí, calma aí, calma aí calma aí, não, não, calma aí rapaziada calma aí rapaziada não, chat, quem quer apostar aí, manda no pico do itzão aí calma aí, não manda não, não manda não tá pagando dois, tá o DT aí, mano eu vou fechar a live, eu vou fechar a live só mandar aí, mano vai perder a monetização toda da live dele, eu vou fechar a live fechar a live vou ter que fechar a live opa, e aí, cara, tudo bom? mas não vai ter a mais agora, cria isso, que hack que isso, meu parceiro obrigado aí, irmão, pôs 5 reais que calor, mano mano vamos ver se a Aline vai estar tudo no talo agora seguir hack é muito bom, mano mano, eu vou pegar essa sense dele, zão ele é muito bom, pô ele é muito bom, já falei, já falei eu vou pegar essa sense desse de hack aí, velho já falei, todo mundo foi todo mundo calma aí que foi calma aí mano, olha o Nicão eu vou te falar, é uma coisa que eu vou te falar agora fala o Mitsuki vai ser a primeira vez que ele vai ficar com pouca kill não vai vai, vai, vai quer apostar comigo? quer apostar? quer apostar? quer apostar? 10zão 10zão agora vai perder, mano 10zão o Mitsuki ele falou que opa o 10zão é tenso tento ser revelado e os caras zoam ainda ó, velho na moral, shake você é bom no x1, irmãozão? tu é bom no x1? fala tu na moral tu é bonzão no x1, mané? não dá pra te botar agora eu vou pegar seu ID aqui, mané calma aí tá, eu vou botar aqui superchat deixa eu anotar seu ID 25, 10, 19, 400 shake aqui tá, legal então, rapaziada rapaziada não shake amanhã se tiver revelação amanhã eu vou te colocar de insta, tá ligado? a primeira sala que eu fizer vai ser você fechou, meu mano? calma, relaxa desculpa aí qualquer coisa tá bom? foi mal, irmão Tati, na parte da noite freitão foi culpa te amo, cara eu tô valeu, JP, apelão ó, ó o capacete do Zuni ó, o cabelo do Zuni, tio, velho esse Zuni, velho ó lá ele tem que hack mano, que capacete é esse a Mira Golfinho aí do Zuni? Mira Golfinho, Mira Golfinho ô Zuni na moral tu vai acabar fazendo zero kill por causa desse capacete aí, velho eu gostei dessa roupa dele, mano uma vez eu montei uma roupa com esse capacete o Ilizão falou que era mais feia do final deixa o like aí, rapaziada na moral, mano não, a Mira Golfinho faz uma grafinha da funda oxe, não, né olha que bora o Ilizão aí, mandei os 10 reais vou sair o Ilizão valeu, meu parceiro vale, Matheus tamo junto adezada foda adê, tropa uuuh chupa de adê, meu parceiro ai, galiquinha eita, me sinto pela final agora como é que era o nome daquele cara lá, mano deu a roupa do chat hold na bolita humm Mikão, meu Deus que hack já derruba um no hakudo mesmo misericórdia ai, ai ai, ai ai, ai ai, ai Mitsuki tá com 200 de dano ô, Mitsuki se estivesse com o Danimo um pouco mata mais que o Mitsuki deixa o Mitsuki passar vocês, não vai lá, vai lá deixa o Mitsuki passar vocês, não rapaz, esse Castron esse Castron foi lá o Castron foi lá na cama pra falar pro Mitsuki, mané o Mitsuki o Mitsuki o Freitão sumiu fala, Freitão eu tava comendo eu tava pegando comida tava comendo o troco ai ai na moral, mano ah, não começa com o Mitsuki agora deu um capinha levando um capinha o Mitsuki entra na casa mais um hit mais um hit mais um hit mais um hit boa, moleque pega boa toma 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 tomando eita 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 que isso mano, olha o Usuni olha o Usuni jogando pega a visão 3x1 3x1 de cria tá fácil tá fácil nossa nossa oi oi mano, mano 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 não que isso não que isso pode me lê-la eu quero lê-la eu quero lê-la não 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 mas pior que ele tava propício pra isso acontecer não tava propício ali tava ali dá pra fácil ele tava tava todo mundo alinhadinho ali velho ele teve muita sense e muita calma mano ele é dezão mano na moral mano mano eu pedi pra chitar no full eu pedi pra chitar no full mas eram os caras do outro time Usuni não era você não cara ô Mitsuki faz isso não cara ai mano tem os melhores mobiles da atualidade vocês ainda não entenderam isso né chat fazer o que né fazer o que né Usuni se você quiser jogar pelo time principal fazer o que né fazer o que né não eu peguei eu peguei Usuni ô Mitsuki Mitsuki mais um episódio da novelinha será mano você tá pelão ai Mitsuki pega na minha mão vai Mitsuki ruxa essa roupa é do Mitsuki boa é muito feia né é muito feia do planeta moleque o Krauk tá tremendo ele não tá dando um capa vai Mitsuki pode ir eu ruxo Mitsuki mano eu vou te falar eu vou te falar pera ai mano jogar jogar contra o chat beleza mas mano jogar contra o o Willy revela aqui o bagulho fica doido os cara os cara os cara dá uma trevida que é isso Mitsuki vai perder 10 reais o bopão bopão ó ele tem que matar mais ele tem que matar mais que todo mundo sem problema como é que ele conseguiu gravar o áudio aqui não sei mano não sei ele tava jogando pô ele tava jogando onde que é esse áudio mano ele tava na live foi ele tava na live não é editado o estourado é editado não o estourado mas é a animação que eu falo tá ligado a de maria é doido eu pesquiso esse áudio eu não acho mano ele tem que ter levado lá o dia inteiro na moral ele tava cheiradão tem um bagulho Freitas vamos mandar o site depois pro o Willy te mandar no artes o que? ah não ele quer saber o vídeo original mano quer saber ele quer ver o vídeo original né Freitão o cara não tem meus apps tem esse aí os apps dos cara aí força coloca no grupo ele é ó eu vou te falar eu vou te falar escuta escuta o Freitas virou pra mim e falou que não é pra vazar o número dele pra ninguém mano então tô respeitando aí quem que é o número dos tempos aí mano alô vou esporar toma aí eu não quero escutar você gemendo eu não quero escutar você gemendo você é um moleque tá entendendo e aí o dizão e aí o dizão me tem que desbalancear pastor faz isso pastor faz isso mano é a tropa do caminhãozinho porra é a tropa é a tropa dos pp é o fã de truque menino como é que se chama um caminhão pequeno é só o do caso é só a cara mano o do caso é a carretta o carretta o carretta o carretta é o meu britadeira 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 Ou seja, R$ 0,00 O Bray Chone sepcionou o caminhão quando ele era um busca Ah, já é ela, já é ela Ah, já é ela, já é ela R$ 10,00?! R$ 10,00?! R$ 10,00! R$ 10,00! Ah, que mais que tipo esse Mitsuki, né mano? Esse cara é idiota jogando Free Fire, mano Você é um idiota, mano O Mitsuki é um idiota, mano Mas eu tô indo Não bastou ele ganhar Pede no Pix, Castrão Pede no Pix Avisinho de volta, então vocês viram, rapazes Até o Freitas ali no final da partida, né Falando, ah, esse Mitsuki é um idiota jogando Quer dizer que o Mitsuki olha demais Realmente é inacreditável, né O que o Mitsuki vem jogando aí E, velho, o mobile é muito diferenciado, tá ligado É aquele tipo mobile que ele não sente pressão E acho que é algo que influencia bastante A idade dele, tá ligado Pelo que eu percebo, esses meninos mais novos, rapaziada Sempre destaca, tá ligado Sempre destacando Parece que ele não sente pressão, entendeu E o Mitsuki, como eu falei, ele destacou Jogando tanto aí, tanto também no presencial Onde ele já jogou e mostrou que realmente Além de ser limpo, ele não sente pressão nenhuma E é o seguinte Eu tava vendo, inclusive, né Que o Mitsuki começa a fazer live Acho que o Fred está até ajudando ele Em algumas coisas Escolhe, ajudando ele Tipo, escolher algumas peças, tá ligado Algo do tipo assim Eu tava vendo Então, top demais E, velho, todo mundo admira o Mitsuki Porque o cara, se realmente aí É sua forma que ele joga, tá ligado, rapaziada Ainda mais por ser o mobile aí E é isso, velho, tá ligado E ele conseguiu mudar de vida Tá, mudando de vida Através do Free Fire Muita gente Já o Free Fire caiu e tal Se realmente você tem um sonho mesmo Continue te buscando Porque dá pra você ver muito Mas muito bem ainda Do Free Fire, tá ligado Então é isso Se você chegou até aqui Quero saber de você Qual o seu top 3 mobile aí Da atualidade Comenta 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 Mas sem dúvidas Alguma Na atualidade O Mitsuki Deve estar No top 5 Mas é isso Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tamo Junto É nóis Espero que eu gostar Tamo Junto